Fala galera do mal, diga Leroy, pessoal mais uma dica aqui do Far Cry, hoje a gente vai pegar o carro voador Leroy, porque que tu vai pegar esse carro voador? Cara, pelo seguinte, porque fica mais fácil de tu resolver essas missões aqui ó Essas missões onde tu tem um tempo pra chegar até o local e interceptar uma carga de suprimentos Muito mais fácil, o que que tu faz? Tu vai no carro voador, ativa a missão, voa nele e para e pronto, fica super fácil Aqui, abrigo trova, é nesse local aqui na região de madrugada onde ele vai estar O que que precisa fazer? Só entrar nele e dirigir ele até um ponto de coleta, qualquer ponto de coleta onde tenha o ícone do carrinho Tranquilo? Por exemplo, esse aqui, Fazenda Monteiro, já tem o ícone do carrinho aqui Então é nesse abrigo trova, só dirigir até um ponto de coleta, tranquilo? Vamos lá, já tá aqui o bichinho Só entrou, subiu Curtindo um som aí ó, um som latino muito louco Eu não sei se foi depois da atualização galera Não sei se tá acontecendo com vocês, mas depois dessa última atualização de ontem, dia 2 de novembro Agora toda música que toca no carro, o protagonista canta né velho No caso eu escolhi a versão feminina né, a protagonista aqui, ela canta, canta tudo O que tocar papai, o que tocar? Necessito cantando Oi como vai, meu ritmo, quero balançar Tranquilo ó, pegou o carro voador Tu entrega ele no ponto de coleta, qualquer ponto de chamada de carro, ele vai estar disponível Fica muito mais fácil interceptar aquelas missões de carga Não vai fazer correndo, não vai Tu vai errar várias vezes, vai perder muito tempo Faz o que eu tô te dizendo, ativa a missão Deixa o carro voador do lado Ativa a missão, entra no carro voador e vai em safe Pronto, acabou A maioria delas tu vai resolver com tranquilidade Na verdade, eu acho que tu tem que entregar aqui onde estão os helicópteros né Cadê? É isso aí, tem que entregar no lugar do helicóptero, perdão Vamos lá, vamos testar aqui né, no lugar do helicóptero e no carrinho Aê papai, aviso com a buzzer gambiar, veículo aéreo e aquático O bicho é muito doido, tranquilão Definitivamente vai te ajudar muito a resolver as missões Vou deixar pra você aqui um vídeo que a gente acabou de fazer também Onde tu pega a melhor escopeta das escopetas que ficam espalhadas pelo mapa Na minha opinião é a melhor das que ficam espalhadas pelo mapa Há uma melhor no mercado negro da Lola Mas tu precisa de monedas, pai, monedas, ó, moneda E moneda gasta tempo pra fazer, que tu tem que fazer as operações especiais De qualquer forma, o vídeo da escopeta tá aí Tranquilão? Pegamos o carrinho voador, papai O carrinho da gambiarra que o... Aquele maluco lá, o Juan, o Magaiva do Caribe fez Aquele abraço, diga Leroy Arr